Olá pessoal, no vídeo de hoje trouxe aqui mais um react para você, para vocês ficarem muito atentos relacionados à proteção e saúde na área de segurança do trabalho. O que acontece? Eu tenho recebido muitos vídeos relacionados a esses tipos de acidentes, esse acontece recentemente, então se você tiver algum vídeo e deseja obter algum comentário ou até mesmo um react semelhante a esse, já deixa aqui nos comentários, se inscreva também no nosso canal para ficar acompanhando o nosso trabalho. O que acontece gente? Esse vídeo em específico foi de um acidente que aconteceu no Distrito Federal, olha só. Mas o que eu quero dizer aqui, o que eu quero deixar essa observação nesse vídeo, é até mesmo até onde você pode chegar como trabalhador e dar mais prioridade quando se trata de segurança. Reproduza esse vídeo para gente, olha só o que que aconteceu com essa colaboradora uma trabalhadora no Distrito Federal, uma trabalhadora na área de limpeza em uma escola. Aqui nós conseguimos ver nitidamente, ela subiu as escadas, já sobe com um jato de água nas mãos e aí ela vai fazer uma espécie de limpeza que a gente consegue identificar que parece que é uma entrada ali né, e ela subiu com esse jato e a moça que estava segurando essa escada, dando uma base, saiu. Olha só a queda dessa mulher. Gente, ao pesquisar mais a fundo o que aconteceu de fato, essa moça tem 41 anos, na verdade tinha 41 anos porque ela veio a óbito, ela tinha 41 anos e essa empresa no qual ela prestava serviços é uma empresa terceirizada dessa escola. E a empresa até mesmo alegou que não tinha nenhum acordo, nada no contrato, até mesmo especificando o trabalho em altura. A diretora da escola, do qual solicitou a gentileza dessa colaboradora para realizar a limpeza desse telhado, ou seja, não era uma função dela. Por que que eu tô frisando nisso? Porque se não tem, se ela não estava nessa função, obviamente ela não tinha um treinamento para trabalhar em altura, obviamente ela não tinha EPIs específicos para trabalhar em altura. Não consigo mensurar aqui para vocês agora qual que é a altura dessa escada, mas nós conseguimos ver perfeitamente que é muito mais do que dois metros. Então, quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre essa situação, essa colaboradora, ela estava com EPIs como botas, luvas e uniforme da empresa, especificando o nome da empresa, mas nada além do que isso de EPI não. Ou seja, nada que obtesse segurança para ela em trabalho em altura. E chegou a que aconteceu o que aconteceu. Primeiro ponto. Segundo ponto, já que foi executar e já estava errado por não ter nenhum tipo de qualificação relacionado ao trabalho em altura, subiu e ainda pediu uma pessoa para segurar essa escada. Eu fico tentando imaginar como que deveria, como é que deve estar a mente dessa mulher hoje, né? Dessa pessoa que segurou essa escada, que abandonou ela ali nesse posto de trabalho. Quando alguém segura a escada, estava errado. Você parece burro? Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Mas já que estava segurando, que não saia, que não saísse. O chão aqui, completamente molhado, escorregadinho. Não tinha nenhum ponto nesse vídeo, um ponto nessa cena, que obtesse mesmo de segurança para essa situação. Então, você que trabalha nessa área ou trabalha em alguma escola ou âmbito específico, que não seja o seu trabalho em altura, mas que você, muitas das vezes, executa em trabalho. Ah, vou subir na escada que é rapidinho. Ah, eu vou pegar isso aqui em cima, no almoxerifado, por exemplo, acontece muito isso. Ah, eu vou subir aqui porque é rapidinho. Esse rapidinho é o que gera mais de 40% de acidentes hoje no Brasil, na área de segurança do trabalho. O que eu quero que você conscientize é que esse rapidinho, ele custa a sua vida. Não dê espaço para que esse rapidinho venha gerar um acidente como esse. Um abraço e até o próximo vídeo.